Tudo bem com vocês? Espero que sim, tô trazendo essas lindezas aqui pro canal hoje, tá? Essas fitas com pés ponto branco, todo esse material, aplique, pompom, é da Hexa Apliques e Fitas, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Do Instagram de vendas, pra vocês estarem entrando em contato e fazendo o seu pedido. Tem outras cores, tem a vermelha, tem verde também, tem a número 9, tem a número 2, tem a número 5 e muitos apliques volta às aulas. Deixa eu mostrar rápido, muitos apliques volta às aulas, muitas fitas volta às aulas e todo o material que você precisa pra confeccionar o seu laço, pulseira, muita coisa aí, tá bom, gente? Vou deixar o link na descrição pra vocês estarem entrando em contato. Deixa o like aqui pra gente no vídeo, é super importante. Não esquece de se inscrever aqui no canal, tá, meus amores? Deixa o sininho ativado pra ser notificado quando eu postar todas as novidades que vocês gostaram, sem aplique ou com aplique. Deixa aqui nos comentários, tá? Eu faço o laço completo aqui com vocês, tá bom, meus amores? Que Deus continue abençoando a tua vida, a tua casa, a tua família e todo o trabalho das tuas mãos. Vem comigo, Brasil, número 9, pra fazer o Amora, 4 vezes a fita de número 9, 32 centímetros, já deixei um lado pronto. E aí, meus amores, pro laço de cima, tá vendo essas duas partezinhas rosas aqui? Você vai precisar de 2, fita de número 9, de 9 centímetros, pra fazer esse gravatinhazinho aqui, beleza? Agora, eu tenho essas duas e essas duas, aqui são 4 de 11, tá? Fita de número 9, 11 centímetros, 4 vezes. Aí, o que é que eu fiz? Esse rosa aqui, só pra explicar pra vocês, vai ser o branco que eu vou estar usando, tá? Esses dois amarelo aqui, vai ser esses dois amarelo jeans, e esses dois rosa aqui de baixo, vai ser esses dois brancos, que eu já colei aqui. Então, eu tenho 4, eu tenho 4 de 11 e 2 de 9, tá? 2 de 9 pra cima e 4 de 11 pro de baixo, aí vocês decidem com as cores que vocês querem, podem fazer de uma cor só. Pico de papo, 6 centímetros, essa parte aqui, ó, de 9 centímetros, vocês façam isso, tá? Prende ela aí, pronto, deixa ela assim. E essa aqui, ó, você vai, se você for usar duas cores, você vê qual que você quer em cima. Exemplo, esse vai ficar em cima do amarelo, tá? Vocês façam isso, prende um lado, e essas duas pontas aqui, vocês deixam soltas, tá? Já fiz aqui, deixei pronto. Meu aplique que eu vou estar usando. Reservei. Beleza? Amora. Vocês acham o meio aí do amora? Põe o alfinete. Eu faço o U, eu venho, ó, a direita sobre a esquerda. Agora, vamos achar 5 centímetros e meio aqui. Na metade do 6. Tá vendo? 5 e meio. Aqui você acha o meio. Faço isso. Marca aí, ó. Fechou o meio. E mais um pouquinho pra cá. Deixa eu pegar o alfinete. Porque eu acho que tá vendo. Pronto. Você tem isso, ó. Eu faço isso. E faço isso. Alfinete com alfinete. Porque eu tô fazendo esse amora que todo mundo já sabe fazer. Por conta das iniciantes, tá, menina? Muita iniciantilada chegando aqui. Deixa eu prender aqui e pegar a agulha. Muitas iniciantes chegando aqui. Vocês unem aí alfinete com alfinete. Pode pôr prendedorzinho se quiser. Ó. Antes da fita branca, ó. Mais ou menos meio centímetro. Um. Vou prender a ponta. Dois. Puxei. Deixa eu arrumar a musica. Três. Quatro. Perto do alfinete. Cinco. Seis. Sete na ponta desse branco. Oito. Sete. Nove aqui. E dez aqui fora. Mais ou menos meio centímetro. Puxa tudo aí, ó. Organiza. Organiza todo mundo aqui, ó. Pra ficar... O máximo que você puder deixar retinho aqui. Deixa eu puxar bem isso aqui. Isso. Eu gosto de deixar ele bem apertado. E você arremata bem fácil. Muitas meninas me chamando no direct, tá? Quero começar a fazer lá. Se preciso de uma renda. Vem pro YouTube, né, galera? Pra aprender aqui. Ó. YouTube ensina tudo. Fiz isso. Deixa eu virar esse lado aqui. E eu vou colar aqui. Enquanto ele cola, nós vamos fazer o lacinho. Vamos montar o nosso lacinho. Ó. Você vai fazer isso aqui. Vou deixar o amarelo por cima. Ou senão... Tá vendo? Eu vou deixar por cima o amarelo. Porque o branco vai ficar aqui. Tá certo? Aí você presta atenção nesse detalhe. Pra não ficar o branco no branco. Você vem pra aqui. Ó. Prendeu. A de baixo. Você vem pra ponta de carro. Bem fácil, gente. Dá pra você usar só esse laço, tá, meninas? Aí você vem com esse branco. Você coloca em cima dessa fita aqui do meio. Ó. Que fácil. Organiza. E prende. Mesma coisa. Trago pra aqui. Ó. Prendi. A de baixo. Pra ponta de carro. Pronto. Eu vim com essa. Nessa parte do meio. Então, os dois lados são iguais. Vamos lá. Eu preciso de dar quatro pontos aqui. Exatamente onde tá a agulha. Sem pegar a pontinha. Ó. Um. Dois. Três. Quatro. Só na fita amarela. Beleza? Agora, essa parte da fita branca, eu vou dar seis pontos. Deixa eu prender aqui. Ó. Um. Aí você olha, prende todas as pontas. Puxei. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Prendendo a outra ponta. Então, tá bem claro. O quatro aqui fora, seis. Tá? E agora, mais quatro. Descendo, ó. Um. Dois. Na fita de baixo. Três. Quatro. Não tem segredo nem dificuldade. Faço isso. Prendendo todo mundo aqui. E se organiza aqui, ó. Essa partezinha de cima. E ele fica assim. Aqui a mesma coisa, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Aqui no amarelo. Vou prender todo mundo. Um. Na parte branca. Dois. Três. Quatro. Cinco. E o sexto pegando aqui a ponta e todo mundo. Mais quatro aqui embaixo. Um. Dois. Três. Quatro. Aí vocês arrematam aí, tá bom? Vou unir com cola quente aqui. E volto pra gente montar o laço. Olha, menina. Você dá uma arrumadinha aqui. Se você quiser apertar aqui, ó. E aí a gente vai encaixar ele no amora. Prender essa parte aqui do meio. Vou adicionar essa ponta. Eu já deixei pronto. Eu vou deixar um link aqui embaixo de um vídeo. Que eu faço essa ponta, tá? Por isso que eu não quis repetir aqui no vídeo novamente. Aí eu vou deixar o vídeo. Aí você passa a parte do laço e já pega na hora que faz a ponta, tá? Senão ia ficar um vídeo muito longo, tá bom? E aqui eu vou finalizar como de costume. E aí, essas fitas com pés ponto, você nem precisa usar aplique se não quiser. Finalizei como de costume. Aí, ó, gente, com a fita de pés ponto fica bonito. Se quiser, não precisa pôr aplique nem nada. Bota um pompom, decora as pontas. Dá pra colocar um aplique também. Espero que gostem, meus amores. Até a próxima. Tchau, Tchau. Tchau. Obrigado.